Oi gente, eu já gravei aqui para o canal o processo de transformação das lagartas em borboletas mas ainda assim eu entendo que para muitas pessoas a lagarta prejudica a horta, prejudica o jardim então nós temos que dar o que? Técnicas sustentáveis para afastar esses insetos da sua plantação, da sua hortinha sem que você agrida o meio ambiente, tá? Então assim, se você não sabe qual a importância das borboletas, porque você não pode crescer a lagarta vai virar uma borboleta, né? Muitas pessoas têm aversão a esses animais, mas adoram as borboletas porém esquecem que as lagartas de hoje são as borboletas de amanhã e elas são absurdamente importantes para a natureza eu já gravei vídeos aqui e vou deixar linkado para você assistir depois quando acabar esse vídeo que você está me assistindo agora, tá bom? Mas então, hoje eu vou dar uma técnica para você que prejudica zero o meio ambiente uma estratégia para você enganar a borboleta e evitar que apareçam lagartas no seu jardim Olha, eu estou aqui numa hortinha e uma técnica muito fácil é vocês colocarem um ovo aqui é um ovo de galinha, tá? que foi feito uma abertura na base comido, né? comemos a gema e é clara e aí depois é só colocar aqui, ó, em um galinho pode botar um galho desse tamanho, pode ser um galho melhor não tem problema, você vê como que vai ficar melhor aí na sua casa, na sua hortinha você coloca esse ovinho porque este ovo nas plantações vai enganar as borboletas porque para ela, ela vai achar que isso aqui é um ovo de fato que tem um embrião aqui dentro que tem um filhote aqui dentro então o que a borboleta vai imaginar? eu não vou colocar as lagartinhas aqui para sobreviverem nesse jardim porque tem aves ali fazendo ninho e as aves predam as lagartas então você vai estar enganando a borboleta para ela não colocar os ovinhos de borboleta no seu jardim, na sua horta porque ela vai pensar que aqui tem ninhos então você vai estar enganando essa borboleta e ela vai estar indo para outro jardim e não o seu então você vai estar driblando aí a infestação de lagartas no seu jardim sem prejudicar em nada o meio ambiente, tá bom? eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo, fiquem com Deus!